Eu tô tentando entender o que aconteceu É o terceiro bar que eu tô visitando Só essa noite Bebendo oitava dose, tentando apagar você Um garçom que era conhecido, já virou amigo Sabe tudo de você Eu tô tentando entender por que Não assume que eu sou saudade, que é maldade Acordar todo dia, olhar pra um lado e não te ver Tô tentando entender a situação Brincar todo dia com meu coração Tô no mesmo bar, vou tentar te ligar Ei moça, será que você entende a minha ligação? Liguei pra entender essa bagunça que deixou aqui no coração E ver você sorri, bagunça muito mais Faz tempo que eu perdi a minha paz Tem cheiro de saudade no meu travesseiro O desespero que é que a gente faz? Ei moça, explica essa bagunça que cê fez mulher E pra cantar comigo, meu amigo Pedro Felipe Deixa eu te pedir por quê Cê não assume que eu sou saudade, que é maldade Acordar todo dia, olhar pra um lado e não te ver Tô tentando entender a situação Brincar todo dia com meu coração Tô no mesmo bar, vou tentar te ligar Ei moça, será que você entende a minha ligação? Liguei para entender essa bagunça que deixou aqui no coração E ver você sorri, bagunça muito mais Faz tempo que eu perdi a minha paz Faz tempo que eu perdi a minha paz Tem cheiro de saudade no meu travesseiro O desespero que é que a gente faz? Ei moça, será que você entende a minha ligação? Liguei para entender essa bagunça que deixou aqui no meu coração E ver você sorri, bagunça muito mais Faz tempo que eu perdi a minha paz Tem cheiro de saudade no meu travesseiro O desespero que é que a gente faz? Ei moça Ei moça Valeu Daniel Lopes E deixou aqui no meu coração E ver você sorri, bagunça muito mais Obrigado.